Cães e gatos são carnívoros. Eles precisam de proteína animal. Se não, vão ficar fracos e podem até desenvolver doenças graves. Fica comigo até o final desse vídeo e vamos descobrir se isso é realmente verdade. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, eu sou um dos sócios aqui da VegPet, que é uma empresa especializada em produtos saudáveis e ecológicos para o seu pet. Até o final desse vídeo, eu vou falar um cupom para você levar uma bicho green cão ou uma bicho green gato, um quilo de ração. É só você digitar o cupom que eu vou falar no seu pedido, falar nos comentários se você quer a opção de cão ou de gato e a gente vai mandar ela de brinde para você. Lembrando também que em outros vídeos ainda tem cupons disponíveis. Todo vídeo maior que a gente solta, a gente fala 5 brindes, né? Você vai poder usar 5 brindes. E aí, como é que você pode fazer? Você vai digitar o cupom na hora que você estiver finalizando o seu pedido. Se ele estiver ativo, você vai ver 0,01 centavo de desconto. Se ele estiver inativo, já forem utilizados as 5 possibilidades, as 5 unidades disponíveis do cupom, ele vai dar uma mensagem vermelha para vocês na tela. Faz a sua inscrição, compartilha esse vídeo e deixa nos comentários dúvidas, perguntas ou depoimentos das rações, dos produtos, que no próximo vídeo a gente vai selecionar os comentários para gravar. Quer comprar os nossos produtos, as nossas rações online no site da VegPet? O link também está na descrição e fixo nos comentários. Acesse agora a loja e faça a sua compra. O Renato mandou para nós. Cães são predominante carnívoros. É um crime restringir a ingestão de proteína animal. Ideologia deve ter limite que fique só entre humanos. E a gente respondeu, porque esses são das redes sociais, e aí depois ele enviou. Talvez a domesticação também tenha modificado a estrutura e morfologia dentária, bem como a anatomia do trato digestório. Tomara que sim. Cada um com as suas convicções. Não posso deixar de ter minha posição com relação ao tema. Está no meu e no vosso direito concordar e discordar. Tenham todos um ótimo ano. E Renato, a gente não pode concordar mais com você nesse ponto de que cada um vai ter uma opinião. Você colocou que é o nosso direito, o seu direito também de discordar faz parte. A gente nunca quis, e eu falo em todo vídeo e eu vou repetir várias vezes, converter o seu pet para que ele seja vegano, o seu cão ou o seu gato. Não é uma questão ideológica, é uma questão de tipos de ração disponível. Vou dar um exemplo. Hoje tem vários tipos de ração quando você vai fazer a compra na loja ou em algum site. Você pode escolher rações por raça, você pode escolher rações por tipo de proteína. Por exemplo, tem rações de frango, tem rações de peixes, tem rações que usam outros tipos de ingredientes. E tem as rações base vegetal. Se eu conseguisse passar uma mensagem para vocês, seria essa. Tira esse lado ideológico, tira esse lado de querer converter os pets ao veganismo ou ao vegetarianismo e encare a ração da Bicho Green, as vegetarianas que a gente comercializa ou as outras rações que a gente vende como uma classificação de ração. E esse ponto das proteínas, vocês, se a gente aprofunda no assunto, percebe que eles não têm a questão da proteína animal. Ele precisa lá, ele vai pegar aquela proteína, vamos supor que seja proteína animal. Ele vai quebrar aquela proteína em cadeias de aminoácidos. E aí tem alguns aminoácidos que são essenciais. E ele vai transformar esses aminoácidos, vai fazer assimilação para que sim, ele seja saudável e tenha tudo o que ele precisa. Esses aminoácidos, em rações convencionais à base de proteína animal, também são sintetizados ou extraídos a partir dessas fontes de proteína animal. E também existem os aminoácidos que são extraídos a partir de fontes vegetais e também sintetizados nesse tipo de ração, vegana, vegetariana. Então eu acho que essa é a grande confusão. Quando a gente fala das rações veganas e vegetarianas, vocês já imediatamente imaginam a necessidade da proteína animal. E às vezes a gente não pensa que eles vão precisar dos aminoácidos, porque a gente não conhece mesmo, né? Vocês não são especialistas em ração. Só que aí tem esse nosso trabalho de trazer a informação. Então, menos ideologia, mais a parte técnica das rações. Imaginem as rações vegetarianas e veganas como mais um tipo de ração. E se vocês não concordarem com esse tipo de ração, vocês escolhem outro tipo. Tem centenas de opções para vocês escolherem nas lojas. O Renan escreveu aqui. Dê alimentação vegana e veja seu bichinho viver menos do que dando qualquer outra ração. Nós temos escolha em comer carne. Os cães e principalmente o gato, que é um carnívoro obrigatório, não. Então, principalmente o gato, que é um carnívoro obrigatório, não. Quem ama seu pet primeiro sabe, se for cão ou gato, que eles precisam de proteína oriunda de carne. Segundo, dá alimentação natural e foge de qualquer tipo de ração. Renan, essa parte da carne, eu acabei de comentar na outra pergunta do Renato. Mas eu quero trazer um ponto para vocês refletirem. As rações que vocês escolhem que são convencionais, rações com salmão, com frango ou com carne, não é regra, mas em grande parte delas, elas não têm carne na ração. É um conjunto ali de farinha. Às vezes existe um processo do agro, eles fazem algum desenvolvimento da indústria da alimentação para o ser humano, e aí sobra ali um resíduo e às vezes esse resíduo é aproveitado na indústria pet. Então também existe um ponto que sempre aparece nas nossas comunicações da rede social, que é, ah, eles precisam da proteína oriunda da carne, né? Você até usou o tema aqui, o gato é carnívoro, eles precisam de proteína oriunda de carne. E esse ponto, eu estressei bastante lá, né, conversando com o Renato, eles precisam dos aminoácidos, né, essenciais e todos os aminoácidos. E hoje já é completamente possível, né, fazer essa sintetização ou a extração à base da proteína vegetal. E a alimentação natural que você mencionou, ela também requer um pouco de estudo, de aprofundamento, porque quando você vai preparar a comida, você tem que fazer de uma forma que ele tenha todas as vitaminas, nutrientes, aminoácidos, tudo o que uma ração, ela é desenvolvida para suprir as necessidades do pet, você vai precisar fazer com alimentação natural também. Então fica aí essa reflexão e especialmente nessa questão de que se vocês estão insistindo tanto, né, que, ah, eles precisam de proteína de carne. Por mais que isso não faça sentido, né, essa construção de frase, pensa que, será mesmo que essa ração convencional que você escolhe, ela tem carne ali? Fica, fica pra gente pensar. E a Marcia escreveu lá pra nós nos comentários. Estou tendo ótimos resultados com a troca da ração de origem animal para essa vegana bicho green. Minha cachorrinha de 16 anos melhorou a saúde, a vitalidade, perdeu peso, ganhou disposição. A alergia, então, depois de muitos tratamentos, está sem medicação há dois meses. Compensa muito o valor à durabilidade do produto e durabilidade do produto. E é provável que a Marcia, não conheço, mas talvez ela nem seja vegetariana, ela nem seja vegana. Então percebem que, às vezes, essa questão de ideologia, de querer transformar o pé... Por isso que, quando eu falo, é sincero. O nosso objetivo não é que você converta o seu cachorro ou o seu gato ao veganismo. É fornecer uma opção pra que as pessoas que procurem um tipo de ração, de classificação de ração, que seja vegetariana ou que seja vegana, que exista, pelo menos, essa opção no mercado brasileiro. Já fora do Brasil tem várias opções, por que não aqui no Brasil também? E uma forma que a gente também recomenda, que eu acredito que seja a mais segura pra quando você decidir esse tipo de ração, escolher esse tipo de ração, é fazer o acompanhamento com a pessoa que está responsável ali, a vet, responsável pelo seu pet. Então imagina assim, que você está dando esse alimento, que nem ela comentou, já não está precisando de medicação, é uma cachorrinha idosa, né, que ela colocou, que é sensível já, né, 16 anos, tem que tomar bastante cuidado. Se você faz o acompanhamento, você vai perceber que não vai faltar nada, não tem nenhuma ausência de nutriente ou alguma complicação por escolher esse tipo de ração. Então essa é uma forma extremamente segura de tomar uma decisão consciente ali na hora de você escolher a ração. E olhar também outros depoimentos de clientes. A gente tem mais de 2 mil depoimentos na loja. Na página do produto ou na própria página da loja tem várias pessoas falando dos benefícios que elas observam, tem as dúvidas que as pessoas colocam lá que a gente responde. Então também fazer esse trabalho de buscar mais informação, buscar o que as outras pessoas também estão observando quando elas optam por esse tipo de ração. Isso é sempre uma forma bastante eficiente de tomar uma boa decisão na escolha do alimento do seu pet. O cupom pra você levar a sua Bicho Green Cão ou a sua Bicho Green Gato na hora que você estiver fechando o seu pedido é RACIÃOVEGETAL12. Tá aqui na tela. RACIÃOVEGETAL12. É só você colocar esse cupom. Na hora que você estiver fechando o seu pedido, você vai falar pra nós se você quer receber a de cão e a de gato e aí a gente vai mandar junto com o seu pedido o seu brinde. A Renata escreveu... E ela mandou umas carinhas bravas aqui pra nós. E aí eu quero até seguir essa linha de raciocínio que ela colocou, né? Que o organismo deles é totalmente adaptado a isso, por serem carnívoros. Olha a construção. Então, por exemplo, o organismo deles é adaptado a se alimentarem de carnes. Então o organismo deles não tá adaptado a comer ração, né? E a gente dá as rações. Por isso que eu falei lá pro Renato, ou foi pro Renan, não lembro agora, sobre essa questão de encarem as rações vegetarianas ou veganas como mais um tipo de ração. Você vai lá, tem salmão, cordeiro, de carne, e tem essas opções de rações vegetarianas e rações veganas, porque hoje já é completamente possível você colocar tudo o que eles precisam dentro da formulação da ração. E eu acho que toda essa confusão, né? Separaram várias perguntas relacionadas a essa questão da proteína animal que eles precisam. Vem muito da nossa crença de que nas rações tradicionais tem carne na composição. Hoje, qualquer produto que ele seja mais industrializado ali, a indústria vai buscar o máximo de eficiência com o mínimo de custo. E carne é um dos insumos, né? Um dos ingredientes que é extremamente caro. Não tô falando, de novo, né? Que todas as rações não têm carne na composição, mas é bem difícil que essas rações mais convencionais que vocês encontram, elas tenham carne na composição. Então eu acho que é isso. Vocês acreditam que têm carne, vocês associam que eles são carnívoros, e por isso que eles precisam da ração, da proteína, da carne. E o nosso papel aqui é trazendo informação pra vocês, falando que é possível eles comerem uma ração vegana, que nada mais é do que uma ração que tenha tudo o que eles precisam, mais os aminoácidos que eles precisam, que ela é completa, que ela é balanceada, e não vai ter nenhum risco pra saúde do seu pet. A Elaine escreveu pra nós, E esse é um ponto que às vezes eu, até eu, tenho bastante dificuldade de entender. que pessoas que sejam vegetarianas, ou pessoas veganas, ou aquelas mais sensíveis à questão do abate, de outros animais pra virarem alimento pro seu pet, terem uma posição contrária a esse tipo de ração. Eu acredito que seja por falta de informação, porque a pessoa, ela associa o que a gente falou bastante nesse vídeo, que uma ração, ela tem a carne, que eles são carnívoros, então logo eles precisam acessar essas carnes que estão na ração, sem entender que eles precisam dos aminoácidos, e esses podem ser extraídos de base vegetal, ou sintetizados normalmente nas rações. Outro ponto que é muito importante, a ração, pra você conseguir comercializar ela, em grande escala, ela tem que ser certificada pelo MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E as rações, elas têm que seguir um nível de garantia, você precisa submeter à formulação e receber essa aprovação. E as rações da Bicho Green, e as vegetarianas que a gente vende na loja, todas são certificadas também. Então é mais uma forma de você ter segurança na escolha desse tipo de ração. E aí sabendo de tudo isso, que ela é completa, certificada, tem centenas e centenas e centenas de depoimentos, que não vai ter nenhuma ausência de nenhum nutriente pro seu pet, por que não escolher esse tipo de ração? É só pelo fato dela trazer o nome vegana ou vegetariana? Então às vezes é mais um problema com o estereótipo ali do nome, o rótulo que essa palavra traz, para que vocês comecem a trazer esses pontos de ah, ele é carnívoro, ah, ele precisa da proteína de origem animal, ele precisa da proteína da carne, do que necessariamente a parte técnica da ração em si. Claro que vocês têm todo o direito de escolher outros tipos de ração, mas o nosso trabalho aqui é trazer informação para vocês, para que você possa tomar uma decisão consciente, segura e escolher o melhor alimento para o seu pet. A Valéria mandou, A parte de que Deus criou eles, e todo o sistema está adaptado para esse tipo de alimentação, acho que eu já expliquei bastante durante o vídeo. Se você está vendo só o trecho, nos comentários tem o link completo, foram várias perguntas, a gente selecionou várias perguntas relacionadas a essa parte, de que eles precisam de proteína animal, e que se eles não consumirem esse tipo de proteína, pode ter qualquer tipo de deficiência ali, nutricional, ou problema na saúde deles. Agora esse ponto de desenvolver câncer por conta desse tipo de ração, eu sinceramente não sei de onde vocês tiram esse tipo de dado. De novo, vocês escolham qualquer tipo de ração que vocês queiram. Agora falar que uma ração, por ser vegana e vegetariana, e a gente falou bastante disso, para vocês verem esse tipo de ração como mais um tipo de classificação de ração, e esse tipo trazer câncer, se isso realmente fosse verdadeiro, jamais teriam uma ração dessa no mercado, porque tem um monte de órgãos e um monte de processos por trás, para você colocar uma ração, que você não pode sair aí desenvolvendo qualquer formulação, e vender como algumas pessoas acham. Tem todo um processo profissional, existe todo um estudo internacional, tem países que já trabalham com essas rações há muito tempo, então são produtos, que a gente fala, já são validados já, já são produtos conhecidos, o que eu acho que gera a grande confusão, é a palavra vegana. E aí vocês associam o vegano, a ideologia, que a gente quer fazer um convencimento dos pets, a radicalismo, então tem que desconstruir isso. A ração, ela é vegana, porque ela não tem nada de origem animal na composição, é um tipo de classificação de ração, e vocês são livres para escolher qualquer tipo, que vocês achem que seja melhor para o pet de vocês. A ração vegetariana, por exemplo, já existe desde 1998, que foi quando lá atrás desenvolveram esse tipo de ração. E foi pensando justamente para cães que tinham alguma intolerância à proteína base animal, que tinham alergias, dermatites, problemas gastrointestinais, e aí a partir de muito tempo, foram desenvolvendo novas tecnologias, novas formulações, novos ingredientes. Então tudo isso vai se atualizando. E aí até que em 2018 lançou a ração vegana. Imagina se essas rações realmente causassem algum impacto negativo. Isso já teria saído em todos os lugares há muitos anos, né? Não é algo novo, não é algo inovador que vocês... que a gente acabou de lançar. Sim, a Bicho Green, ela é de março de 2018, mas esse conceito de base vegetal como assimilação mais tranquila, no trato digestório dos cães e agora dos gatos, já é antiga. Inclusive tem um estudo de um simpósio que foi feito em 2003, falando justamente sobre essa parte de coeficiente de digestibilidade da proteína vegetal. Então eu vou deixar o link aqui embaixo pra que vocês também tenham mais referências técnicas. E a melhor forma da gente evitar esse tipo de comentário, né? Falar, ah, essa ração causa câncer, é buscar informação, é vocês compartilharem esse vídeo com pessoas que às vezes, por desconhecimento, né? Falam coisas que não têm fundamento nenhum. Então a gente conta também com vocês, né? Nesse processo de levar informação séria pro maior número de pessoas possível. Só assim, com essa participação de vocês, é que a gente consegue crescer a loja, trazer novos produtos, trazer sabores diferentes que vocês tanto pedem. A gente conta muito com essa ajuda de vocês. Veg Pet, o seu pet e o planeta agradecem. Obrigado. Obrigado.